Música Estimados alunos, muito boa tarde. Eu sou o professor Antônio Carlos, trabalho com você a disciplina de linguagem e filosofia e hoje nós nos reunimos, nos encontramos para tratar da questão dos conteúdos de nossa disciplina. Em outra ocasião nós nos apresentamos, conversamos brevemente e hoje meu objetivo é explicar para você a estrutura da disciplina a qual você está matriculado. Muito bem, embora o material ao qual você recebeu intitula-se Subsídios de Filosofia da Linguagem, ou seja, breves recortes dentro de nossa tradição filosófica que envolvem textos, algumas análises minhas e de alguns outros comentaristas da área, os colegas irão perceber que essa disciplina tem um leque de grandes questões. Muito bem, então neste nosso encontro quero tratar brevemente com vocês de como a nossa disciplina está estruturada. A minha preocupação em um curso de graduação à distância é poder atender o aluno em suas necessidades básicas e cada um dentro do possível no seu contexto específico de formação. Pois bem, a filosofia da linguagem, para que tenhamos um pouco mais de clareza, não se confunde com semântica, linguística, estudos linguísticos e alguma outra disciplina que venha também a ter por objeto a linguagem. Antes de tratarmos as unidades de uma forma pontual, prezado aluno, é importante observar o seguinte, desde que a nossa filosofia ocidental surge, por volta do século V a.C. na Grécia, nós temos uma preocupação peculiar com a linguagem. Certamente você já deve se recordar de alguns poemas de Exíodo, de Homero, que em dadas ocasiões comentam elementos como a necessidade de me argumentar, alguém que sofreu uma injustiça e, em versos, lamenta uma situação de ter sido lesado, por exemplo. Em outros momentos, ao falarmos de Sócrates, Platão, Aristóteles, lá na sua formação de Ensino Médio, certamente você se envolveu com temas que envolvem a busca da verdade, a retórica, algumas preocupações em bem escrever. Ótimo. Então, de uma forma pontual, a filosofia da linguagem se organiza como uma disciplina acadêmica, tal qual vocês têm, linguística, semântica e outras, a partir do século XIX. Embora em algumas universidades no século XVIII, já havia estudos, seminários, grupos de pesquisas ou equivalente que abordavam elementos de filosofia da linguagem. Uma breve orientação também, a qual você tem lá em sua plataforma Mudo, é que a nossa tradição cultural filosófica é uma tradição que, desde o judaísmo, valoriza muito a escrita. Muito bem. Então, não vou entrar em discussão de filosofia comparada, porque nós não temos este foco aqui no curso, mas há diversos tipos de filosofia e tradições orais, algumas de matrizes latino-americanas, outras de matrizes africanas e assim por diante. Este não será o foco de nossa disciplina. Vindo, portanto, em específico, a nossa tradição ocidental, O que nós vamos observar? Desde suas origens, a filosofia se encontra, conecta-se, está com links estabelecidos com a linguagem. Muito bem. Como que podemos evidenciar isso? Diversos textos clássicos de filosofia, alguns que não têm o título ou o nome de um sub-item, por exemplo, com a expressão linguagem, tratam de questões de linguagem. Muito bem. Indo pontualmente ao que a nossa disciplina irá fazer, nós iremos observar nem sempre um eixo histórico, como você deve ter consultado pela plataforma Moodle e o seu texto de apoio, o material dividido em sete unidades. O nosso primeiro ponto de partida será consistir em lhe mostrar o lugar da filosofia da linguagem em sua graduação de letras e literatura. Muito bem. Na sequência, o que nós iremos fazer? Nós iremos observar breves definições de linguagem acrescidas de definições de filosofia da linguagem. Este é o ponto mais importante da unidade 1. Depois disso, vocês irão observar que a nossa unidade 1 também aborda os objetivos da filosofia da linguagem. De uma forma sucinta, a filosofia da linguagem quer observar a significação dos termos, a ordem a partir da qual os elementos estão dispostos em um texto. O peso simbólico de determinadas palavras, quanto a isso, você deve ter observado em nosso material, a primeira unidade trata de um mito, como um texto complementar, da origem da escrita. Nele, o Platão, pela boca de Sócrates, já que o filósofo Sócrates não escreveu nada, mas seus discípulos escreveram, conta-nos, de uma maneira muito cuidadosa, muito, assim, valorosa, a origem da escrita. Apresenta que no Antigo Egito, um determinado personagem recebe o favor dos deuses, esse personagem tinha um poder muito expressivo naquela comunidade, e ganha, como a dádiva dos deuses, a escrita. A escrita está conjugada aos números, aos jogos, e também algumas outras habilidades de aprendizagem, as quais todos nós, como estudantes, buscamos uma vida inteira. Diante disso, prezado aluno, você vai observar naquele mito, já um objetivo da filosofia, entre tantos, em entender a linguagem. Note-se o seguinte, quando o Platão escreve este mito, o que está em voga, assim como a Ilíada, a Odisseia e outros textos que já há muitos séculos o antecederam? Está em voga observarmos a função da linguagem em nossa vida, observarmos os tipos da linguagem, e daí, em um segundo momento, um caractere típico, a língua. Mas por quê? Veja bem, o grego utiliza a linguagem do corpo. Era natural nas escolas gregas e, recentemente, em algumas outras culturas, que o professor e o aluno, quando estão discutindo um texto, ao invés de lermos, tal qual fazemos aqui no Brasil, comecem a cantar, entoar versinhos, como se fosse o texto. Qual a finalidade? Afinal, que não é uma música. A fonética, ou seja, o som da língua grega, propicia isso. E a herança cultural desse povo, ao longo dos séculos, também acabou se preservando desta forma. Resumindo, além dos elementos simbólicos do texto, do discurso, a filosofia da linguagem se preocupa também em como eu irei melhor observar o sentido, não apenas em termos morais, como valor, assim por diante, mas a importância da articulação da linguagem e algo da língua em minha vida. Por isso, frisei que nesta primeira unidade, você deve demarcar, ou seja, ter a clareza que a filosofia da linguagem é uma das disciplinas que a tem por objeto. Todavia, ela dialoga com a linguística, com a semântica, com outras áreas também, com a gramática, evidentemente, que tratam da linguagem. Uma outra curiosidade é que nossa disciplina está muito ligada à lógica, ou seja, esta grande mãe de todo conhecimento científico, a qual tem suas duas primeiras filhas, filosofia e matemática. Muito bem, e vocês irem observar em vários momentos os textos, determinados filósofos, determinados comentaristas, pedindo nossa atenção para a enunciação, para a elaboração de proposições, para o momento que nós iremos filtrar o texto, deixando um tanto mais claro, direto, também, em hipótese alguma, omitir a subjetividade, que com certeza você, aluno de letras, valoriza tanto. E, na sequência, apresados alunos, nós iremos ter não um eixo histórico, mas um eixo temático da disciplina a partir da segunda unidade. Iremos observar questões como convencionalismo linguístico, na sequência, iremos trabalhar também sobre a relação entre linguagem e pensamento, elementos metafóricos da linguagem, logo após nós iremos discutir uma finalidade da linguagem a partir de Santo Agostinho, ou seja, no seu diálogo com o Adeodato, seu único filho. Agostinho questiona, meu filho, é possível aprender com a linguagem? É possível que, além de aprender com ela, então, que eu possa ensinar algo através da linguagem? E, a conclusão que iremos chegar, você irá ver em sua leitura e também em outro momento ao qual nós voltaremos a conversar. Logo mais, nós vamos chegar na era moderna. Repito, nós estamos fazendo um recorte dentro da filosofia da linguagem, pois esses temas irão ser a base para posteriores estudos que você virar a ter, evidentemente, todos tratando da linguagem a partir do segundo ano do seu curso. A partir da modernidade, nós iremos nos focar numa relação entre palavras e ideias, entre linguagem e pensamento, novamente, a convencionalidade do signo a partir do autor Porto Royal. Embora seja há pouco tempo, o que será que Porto Royal fez de tão interessante? O autor viveu no século XVII, portanto, modernidade, ele consegue fazer uma demarcação, uma divisão, um desmembramento da gramática, que antes, então, era uma parte da lógica. Quais as consequências para a nossa formação? Olha, muitas. Nós iremos observar isso melhor nos textos. Logo mais, pessoal, eu peço muito a atenção de vocês para as duas últimas unidades, que nós iremos nos envolver em uma pequena parte de filosofia moderna e contemporânea, denominada matriz analítica. Tenho certeza que você, em outras disciplinas, já observou essa expressão. Análise, decomposição, melhoramento textual, refinar o texto, entre outras acepções. teremos um contato que você talvez ficará um pouco surpreso com um autor, matemático e filósofo denominado Gottlob Frege. O que Frege fez? Frege foi uma pessoa que estudou com muita atenção elementos objetivos da linguagem e algo da própria língua. Venha engrandecer sua formação em letras, não quer reduzir o papel da subjetividade, pelo contrário, quer mostrar uma certa emergência em nós tratarmos da objetividade. Ele irá escrever, por exemplo, a teoria do terceiro reino, que são os conteúdos objetivos de pensamento que podem aparecer através da língua e da linguagem e vão nos ajudar a sermos pessoas um tanto mais precisas, pessoas mais ordenadas em nosso discurso. Por fim, empresário do aluno, nós iremos nos ater a um outro afamado filósofo da linguagem que é Ludwig Wittgenstein. Dentro da estrutura do texto de vocês, nós iremos observar dois momentos da vida deste autor. Wittgenstein, chamado O Primeiro Wittgenstein, que trata sobre a natureza de proposição. O autor escreveu um texto inédito chamado Tractatus Lógicos Filosóficos durante a Primeira Guerra Mundial. Ele serviu ao exército da Áustria e então, lá nas trincheiras do momento de folga, as poucas folgas que ele tinha, ele conseguia escrever para aliviar suas tensões, suas aflições. E o que será curioso para você, como você irá observar em seu texto, já deve ter observado, são aforismas. Ele tem uma redação muito diferenciada daquelas que estamos acostumados em uma disciplina teórica, em uma disciplina que tem um foco de aplicar algo, por exemplo, de filosofia ao curso de letras. É uma peculiaridade do autor que eu tenho certeza que irá contribuir muito à nossa formação. Finalmente, nós iremos tratar do segundo Wittgenstein, alguém que muda a forma de escrever e muda também algumas preocupações com a linguagem, a denominada teoria dos jogos da linguagem, que nós, oportunamente, estamos observando em nosso texto. Então, prezado aluno, eu quero que você possa ter muito proveito dessa disciplina dentro da estrutura do seu curso. É um prazer poder trabalhar com você. Eu me coloco à sua disposição para toda e qualquer eventualidade, toda e qualquer dúvida que você venha a ter. estarei sempre observando a plataforma Moodle. Qualquer necessidade você pode também se dirigir aos seus tutores e será um prazer podermos trabalhar nessa etapa de sua formação. Muito obrigado e bons estudos. Música